E aí galera, vou compartilhar com vocês mais dois Jutsus postado por Daniel Zero. Esse daqui é os Jutsus de Katun. Um Katun, se eu não me engano, é de Madara, Madara Uchiha. E o outro é de Nagara, Nagara. Acho que o nome dele era Sesamaru Nagara, acho que é esse o nome. Então, para fazer esse primeiro de Nagara, Sesamaru Nagara, você segura a tecla L para poder selecionar sua vítima. O ícone vermelho e aperta a tecla O. Vamos lá? Olha aí, que bacana. Vamos pegar uma pessoa que está bem longe ali, a Sakura. Rinata. Parece uma luz, pega fogo e explode lá em cima. É bacana a ideia do Jutsu. Deixa eu sair desse fogo aqui. Olha ali. Agora, o segundo Katun, que é o de Madara, do Madara Stone 3 lá. Vocês apertem Y, depois a tecla B. Então, vamos mirar aqui, mais ou menos, uma pessoa. Aperta Y e B. Tem até o áudiozinho aí. Primeiro Y e depois a tecla B. Várias explosões. Muito bacana. Eita, acabou pegando ele. Beleza então, galera? Então, fui!